Antes das suas maledicências, a Raniele vai explicar tudo, porque ela tem as informações. Vamos, Raniele. A relação aqui do cara graxado, os governadores, que não vão estar presentes, porque foram convidados os 27 governadores das unidades da federação, os prefeitos, os 26 prefeitos das capitais, inclusive os presidentes das assembleias legislativas. Lula quer, de fato, fazer esse evento, que vai ter como mote ali, democracia inabalada, um evento simbólico e também político. E por isso, esses governadores, principalmente os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, já inventaram as suas desculpas. E a gente fez uma cartela aí, olha só. O Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que eu tinha antecipado ontem, que ele é do Republicanos, ele está em férias na Europa. E ele vai voltar das férias exatamente no dia 8, ou seja, incompatibilidade da agenda. As férias já estavam programadas, o seu vice também não deve comparecer. Tudo indica que São Paulo não vai enviar representante diferente do dia 9 de janeiro do ano passado, quando os governadores vieram à Brasília em peso. Inclusive, Tarcísio Gomes de Freitas marchou, e eu acompanhei, estava aqui, marchou do Palácio do Planalto ao STF. Dessa vez, não vai estar presente. Cláudio Castro, do PL, do Rio de Janeiro, esse disse que não tem uma agenda definida, e está avaliando nos bastidores, é o comentário, ele está avaliando com os outros governadores bolsonaristas, se vale ou não a pena vir. Mas tudo indica que não, viu? Por quê? Porque ele quer se aproximar da família Bolsonaro para as eleições de 2026, quando ele quer concorrer ao Senado. E ele, tanto ele quanto Tarcísio Gomes de Freitas, avaliam esse evento como um evento político, que seria demais a presença deles aqui. O Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal, também está de férias em Miami. Portanto, a governadora em exercício, Celina Leão, que hoje participou daquela assinatura do protocolo de segurança, para o dia 8, eles estão reforçando, dessa vez, com 2 mil policiais militares, 250 homens da Força Nacional. Ela, quem assumiu aqui o Distrito Federal no período da intervenção, também vai estar representando o Ibanez no dia 8 de janeiro. Ronaldo Caiado, do União Brasil, aqui do estado de Goiás, ele que já foi mais próximo de Bolsonaro, hoje em dia nem tanto, mas que tem ali seus eleitores também ligados a essa ideologia, ele disse que vai estar internado para check-up. Oh, check-up. Portanto, não poderá comparecer, Amadeu, por motivos de saúde. Ele já fez, inclusive, uma cirurgia no coração, não pode ter um outro susto. O Romeu Zema, de Minas Gerais, do Novo, Ele disse que não tem uma agenda definida, mas esse também está na cara. Ele tem atenção, inclusive, às eleições presidenciais e precisa do apoio dos deputados bolsonaristas na Assembleia Legislativa de Minas. São 10 do PL e ele está tendo dificuldade, nesse momento, para aprovar projetos do interesse do governo de Minas. O Eduardo Leite, do PSDB. O Eduardo Leite, abre meu microfone, ele está aberto. Olha o Eduardo Leite aí, Apoliana, Ari Carvalho, França Teixeira, e também aqui, Kátia. Quem é que estava no dia, rapaz, defendendo? Eu lembro. Quem é que estava defendendo o Eduardo Leite? Estavam defendendo. Não, o Eduardo Leite, ele é aquele que ele está indo. É a melhor desculpa de todas. Eduardo Leite, não. Trancoso, Bahia, não é qualquer lugar. Eduardo Leite não é de extrema-direita, ele está certo, porque a Bahia é linda e trancoso, é um lugar maravilhoso. Lá vem o homofóbico do Amadeu. Lá vem o dois pês e duas medidas. Não tinha falado de nenhum governador hétero. Na hora que chega no gay, aí ele ataca. Os outros aí... Passou pano para tudinho. Eu não passei pano para nem... Passou pano para Tarcínio, para Roberto Zema. Todos eles estão esperados. Aí ele escolheu o único que é declaradamente gay para atacar. Os outros todos... Que tristeza. Todos precisam dessa parcela de eleitores bolsonaristas que participaram, que batem palma, os que não foram, mas batem palma para esse tipo de ato aí. A verdade é essa, não é? E eles não vão participar, no fundo, por causa disso. Existe uma parcela de eleitorado que aplaude. Não estava lá no dia 8. Inclusive, Rani, parabéns. Um ano que você entrou ao vivo, no Ciência Política, deu um show, cobriu tudo. E deu um furo, foi maravilhoso. Enfim, eles não vão, eu, o Amadeu, a Apoliano, o Franci, o Ari, a Rani, em 90% dos momentos, não temos como adiar alguns compromissos de trabalho, correto? Mas o governador... Bota o outro ali, o Jorginho Melo, outro bolsonarista. Não vão, porque precisam dessa parcela. Olha o motivo dele aí, tem um compromisso. O Ratinho Júnior, o filho do Ratinho, tem um compromisso. O Ratinho Júnior deve ser o quê? Vai pescar? Agora está atacando o doutor Silvio Mendes, né? Agora está atacando o doutor Silvio Mendes. Começou com o Eduardo Leite, agora está atacando o doutor Silvio. A questão não são só os eleitores que participaram do ato, mas os que concordam, aplaudem e defendem. Esses eleitores interessam a esses políticos. São esses oito aí, Raniele? Até agora são esses oito, Amadeu. Eduardo Leite, hein? Quem diria? Coidentemente, todos do sul do país, né? Que tem um eleitorado que é cumprido. Não, porque o Eduardo Leite... O Eduardo Leite está valorizando o Nordeste. É um democrata. Está na Bahia. Parabéns, governador Eduardo Leite, valorizando a minha região. O Eduardo Leite é um democrata. Aí na hora de defender a democracia... Não, todos eles são. Mas é engraçado na hora de defender a democracia. E o que importa são os meus votos. O engraçado é que o Amadeu pega uma situação em que ele atribuiu uma fala ao governador, a gente fez um esclarecimento, né? E ele faz toda uma... Você não esclareceu nada. Você não esclareceu nada? Esclarecemos sim. Não acredito. Juro, Rani, ainda bem que você estava na China. Esclareceram nada. Esclareceram nada. Ainda bem que você estava na China. Porque nessa hora o Brasil se divide. Quem é a favor do que aconteceu e quem é contra. Não é de PPL, PT, União Brasil. Você vai dizer que você está jogando na lata do lixo todas as declarações do governador Eduardo Leite recriminando a tentativa de bom. Declarações, mas na hora que é para ir lá para... Mas a Ranieri já explicou que ele considera um evento político. Ele está entrancoso, está de férias, Amadeu. E a Ranieri acabou de explicar que ele considera um evento político. Todo lugar que o governador vai é um evento político. Político partidário. Todo lugar que o governador vai. Segundo a Ranieri, os governadores, alguns consideram um evento político partidário. E deixar de ir também. Sim, já de ir nas eleições. Ali, exato. Leite sai... Como é? Leite. Ele está mandando tumor dele para ver se sai leite. Não, pelo amor de Deus, Amadeu. Nossa, que quinta séria esse programa, cara. A sua amorfobia eu não vou reverter não, como a gente não reverte o tempo. Que quinta séria. Que quinta séria. Não, pode continuar. Já te cancelei, Amadeu. Morfobia. Já te cancelei. Ranieri Veloso. Só ela para nos salvar. Obrigado, Ranieri Veloso. Por nada. Conte sempre comigo, meu querido. Chama a sua cor para a gente pedir a sua cor. Tá bom, Ranieri. Um beijo até amanhã. Olha só. Vamos com... As cor já estão no ponto?